Apesar de terem começado há mais de um ano, sido suspensas e recentemente retomadas, as obras das marginais da Marechal Rondon no trecho urbano de Bauru ainda são motivo de muita discussão. Diante de reclamações de donos de imóveis que estão às margens da rodovia, a solução foi agendar reuniões para ouvir as reclamações. A primeira já foi realizada. O Celso tem um terreno às margens da rodovia Marechal Rondon em Bauru. Ele conta que ainda não começou a construir por lá, mas com a retomada das obras das marginais, a área dele pode acabar ficando inacessível. O problema da obra, que ela interfere diretamente, é a nossa mobilidade, é o acesso. Como muitas ruas estão sendo fechadas, eles fecharam continuamente. Então nós pegamos, só nessa região que eu estou ali, fecharam quatro ruas. Agora, para minha surpresa, parece que fecha uma quinta em outro sentido, né? Então nós vamos ficar ilhados. Então é isso que nós estamos buscando aqui agora, uma solução, porque tem que haver uma forma. Nós sempre usamos essa marginal como entrada e saída. Ela era de mão dupla, né? Então agora nós ficamos com uma mão única, sentido centro, né? E não temos acesso mais para os seus retornos. Então é isso que nós estamos buscando aqui. Foi pensando nesses possíveis problemas que a novela das obras na Rondon ganhou mais um capítulo. Hoje o objetivo foi ouvir a todo mundo, né? A gente realmente discutir os problemas, os impactos relacionados ao trecho 1. Qual é o trecho 1? É aquele do dispositivo da ENI até o trevo das Nações Unidas. Então a intenção foi fazer uma espécie de mesa redonda, né? Assim, um debate, onde todos aqui tiveram a oportunidade de colocar, fazer os seus apontamentos e juntos a gente buscar soluções para a melhoria da região. No primeiro encontro, estiveram presentes autoridades do Poder Executivo e Legislativo, além de representantes dos Conselhos Municipal e de Mobilidade, entre outros interessados. Conforme o cronograma, serão realizadas mais três reuniões. Na sexta-feira, a discussão será sobre o trecho 2, que vai do trevo da Avenida das Nações Unidas até o viaduto da Avenida Rodrigues Alves. No dia 26, será a vez de falar sobre o trecho 3, que vai da Rodrigues Alves até o trevo da Avenida Nuno de Assis. E por último, no dia 27, a discussão será sobre o trecho 4, que sai do trevo da Avenida Nuno de Assis e vai até o núcleo Gasparini. E na terceira semana, aqui duas semanas, a gente começa a discutir a consolidação de todas as solicitações. A justificativa para a obra é que as marginais vão ajudar a reduzir o número de acidentes nas rodovias. No entanto, para que isso aconteça, serão necessárias algumas mudanças às margens da via, o que vai impactar diretamente na vida de quem mora ou trabalha por aqui. Foi retomado o processo de se conversar de novo sobre esse trajeto, que é o trajeto 1 da implantação da marginal. E nós estamos aproveitando essa oportunidade para colocar as nossas dificuldades e para que eles levem para a Airtesp, para que a gente consiga ter pelo menos um acesso ali, um acesso mais fácil, inclusive beneficiando todo o pessoal da região, os empresários também que têm suas empresas ali também. Segundo o secretário de obras, ainda não há data para a conclusão dos serviços. E por isso, pede a compreensão da população. Uma data de conclusão dessa obra depende diretamente ainda das definições do projeto, que elas não estão 100% definidas entre via Rondon e Airtesp. Nesse momento que nós fizemos a discussão no dia de hoje, o objetivo foi principalmente ouvir as pessoas afetadas para entender suas demandas e nós, como município, vamos encaminhar isso até Airtesp para que ela possa se posicionar. Se vai haver uma aceitação dessa proposta ou não. Até esse momento, a gente sem saber exatamente tudo o que será aceito, dificilmente a gente vai saber dizer a data de conclusão dessa obra. A concessionária via Rondon, que administra este trecho da via, informou que o cronograma de obras da fase 1, aprovado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo, deve ser entregue até maio do ano que vem. Já o início da fase 2 depende de licenças ambientais, que estão em fase de aprovação. Mas, sobre ouvir as indicações que estão sendo discutidas entre prefeitura e proprietários das marginais, a concessionária não deu alguma resposta.